E aí Zona Norte? E aí Zona Sul? E aí Zona Oeste? E aí Interior? E aí Jovem do Esporte? É o trem desgovernado? Que saiu da Zona Norte atropelando geral e alemão levou sacode Desceu na Zona Sul e o bagulho endoidou Rui quando viu correu e os que ficou apanhou Já chegou na Zona Oeste? Tá ligado é nós que tá Pode ligar pro SAMU que o buio caiu por lá E o general já disse aqui acabou caô Mandamos na capital e também no interior É que a Jovem tá aí Só o louco da Cátioa Todo o violão é mal cair Fica de cara amassada Oi da ponte pra cá Quem manda é TJS O trem bala de Recife É que manda no Nordeste É que a Jovem tá aí Só o louco da Cátioa Todo o violão é mal cair Fica de cara amassada Oi da ponte pra cá Quem manda é TJS O trem bala de Recife É que manda no Nordeste É o trem desgovernado Que saiu da Zona Norte Atropelando geral e alemão levou sacode Desceu na Zona Sul e o bagulho endoidou Rui quando viu correu e os que ficou apanhou Já chegou na Zona Oeste Tá ligado é nós que tá Pode ligar pro Sambu Que o buio caiu por lá E o general já disse Aqui acabou o caô Mandamos na capital E também no interior É que a Jovem tá aí Só o louco da Cátioa Todo o violão é mal cair Fica de cara amassada Oi da ponte pra cá Quem manda é TJS O trem bala de Recife É que manda no Nordeste É que a Jovem tá aí Só o louco da Cátioa Todo o violão é mal cair Fica de cara amassada Oi da ponte pra cá Quem manda é TJS O trem bala de Recife É que manda no Nordeste Oi da ponte pra cá Quem manda é TJS O trem bala de Recife É que manda no Nordeste O trem bala de Recife É que manda no Nordeste Oi esse é o DJ Gaiato Em Recife tá tocando O trem bala de Recife É que manda no Nordeste